Bom, nós do Fórum de Internet das Coisas, aqui no Brasil, desenvolvemos atividades ligadas a três grandes áreas. Tentamos trazer essa discussão da Internet das Coisas para um grupo maior, uma discussão, e a gente tenta trazer isso de uma forma um pouco mais conceitual. Existe um fascínio muito grande pela multiplicidade das aplicações. E isso, de certa forma, obscurece o sentido maior da Internet das Coisas. A Internet das Coisas é uma grande oportunidade de desenvolvimento da indústria brasileira, de desenvolver novos grupos de aplicações, novos tipos de produtos. E, na verdade, a aplicação é simplesmente uma visão da ponta do sistema. Quando a gente fala de Internet das Coisas, a gente fala de, efetivamente, um grupo novo de produtos. São produtos que não são exatamente os produtos que nós estamos acostumados a imaginar. A Internet das Coisas não é uma coisa onde se coloca inteligência e comunicação apenas. Ela se transforma em um outro produto. E esses grupos de produtos definem a competitividade em um patamar completamente diferente. Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. Então, nós discutimos a Internet das Coisas, dentro desse ponto de vista mais global, a questão da interoperabilidade, em que nós não podemos fazer uma opção por um tipo ou outro de consórcio, que todos conhecem. Existe um grupo grande de consórcios. Alguns têm mais vantagem do que outros, mas a gente não pode se perder com isso. Existem muitos. E aí, isso tem interesses econômicos em torno disso. Não é uma questão absolutamente racional. Você não pode expulgar o melhor padrão de todos e falar, não, vamos adotar isso. Na verdade, a gente precisa fazer com que os padrões, ou que a gente tenha um conhecimento forte de todos esses padrões, e tentar sempre trabalhar com padrões abertos, que é a única salvação, a única possibilidade de desenvolver com uma indústria local. Nós também temos que, uma coisa, não cair em algumas armadilhas muito simples. Hoje em dia, como eu conversei antes, a ideia da segurança e da possibilidade dos dispositivos serem hackeados é muito grande e efetiva. Mas isso gera, por outro lado, uma necessidade de se tomar as medidas necessárias para superá-las, não simplesmente criar uma barreira e não executá-la. Existe uma grande dificuldade, por exemplo, toda na área financeira, na área bancária, qualquer discussão um pouco mais sofisticada sobre meios de pagamento, as grandes autoridades tentam fazer o quê? Ah, não, vamos dizer uma questão regulatória, não se discute isso. Na verdade, para quem trabalha com inovação, a gente tem que pensar na possibilidade, e a regulação fica um pouco, fica posterior. Eu tenho que criar o problema para depois resolver. Eu não posso simplesmente, porque existe um problema, me paralisar. Então, no caso da internet das coisas, os carros são um elemento muito sensível, dispositivos médicos muito sensíveis. Então, para esses tipos de produto, tem que se fazer um esforço maior, tem que se investir muito mais. Agora, tem dispositivos que não é necessário esse trabalho tão forte. Você disse que a segurança, ela não pode, ela tem que ser adotada para aplicações mais críticas, como saúde e automóvel, mas ela não pode interferir nos avanços da disseminação da internet das coisas. Sim, sim. Sempre que a gente trabalha com inovação, a gente tem sempre esse tipo de reação. Existem pessoas, grupos, ou uma forma de pensar que é, bom, vamos evitar um problema, né? Não, nós temos que ir atrás do problema. Existe essa possibilidade de ser hackeado um equipamento médico? Então, nesses casos específicos, tem que desenvolver um tipo de solução que supere isso. Então, não é parar, é realmente transformar a necessidade de segurança desse dispositivo também em uma oportunidade de desenvolver a tecnologia do país e caminhar. Então, essa forma de trabalhar é muito importante. Nós também discutimos no Fórum de Internet das Coisas. O Fórum tem um comitê gestor, eu faço parte do comitê gestor. Eu não sou exatamente o presidente, mas tenho funções dentro do comitê gestor. O que a gente pensa? É o seguinte, um dos grandes problemas é a questão do espectro. A gente precisa garantir que as coisas se comuniquem e que tenha uma frequência que seja preservada, que não esteja congestionada. Senão, a gente vai ter todas essas coisas, conversando, elas vão passar por algum meio. E essas questões não se discutem suficientemente. Então, eu acho que quando tiverem todas aquelas trilhões e bilhões de coisas, elas vão trafegar em algum lugar. Esse tráfego é pequeno, restrito, mas vai onerar toda essa rede. Então, a gente precisa pensar nessas questões também. Então, o Fórum tem essa função. Essa função de trazer essas discussões um pouco além dessa visibilidade das aplicações, que é o que fascina muito as pessoas. E hoje a gente percebe que a internet das coisas é uma realidade. Uma coisa já muito difusa, já muita gente conversa. Nós estamos há três anos trabalhando com isso e agora a gente já percebe uma receptividade muito maior nesse trabalho. Vocês participam, acompanham algum organismo de padronização? Existem mais ou menos uns dez hoje trabalhando. O que nós estamos fazendo, nós temos uma relação muito forte com o Fórum das Coisas Europeu. E a gente acompanha tudo isso. Nós tivemos um evento semelhante à questão de uns dois anos atrás, onde trouxemos várias soluções de várias tecnologias, de vários padrões, e fizemos testes para ver performance de cada um deles. Porque não é só escolher um padrão, precisa ver como isso daí se realiza. Como é que é... Você fala, não, eu tenho um padrão que é melhor que o outro, porque ele está concebido em uma arquitetura melhor. Mas isso, efetivamente, não é a garantia de que ele vai funcionar com eficiência. Então, nós fizemos esse tipo de teste. A gente tem, dentro do Fórum, que participa ativamente, o grupo da CPQD, que tem todos os laboratórios e está junto, sempre conosco, fazendo esse tipo de aliquota. Nós temos... É uma coisa absolutamente técnica. Nós tivemos, recentemente, questão de um ano, uma palestra muito profunda sobre padrões. E quando a gente conhece você, que já viu essas questões de padrões, existem centenas de padrões. Não são desenhos. São centenas. Então, tudo isso nos deixa numa situação... O Fórum, ele não é um instituto. Eu sou do Instituto de Tecnologia de Software. Tem pessoas do CPQD que participam disso. Tem pessoas da iniciativa privada. Então, é um lugar onde a gente congrega e conversa sobre questões que não são... É uma organização civil. É, uma organização civil que está um pouco além da discussão mais objetiva de realização de coisas. Nós estamos promovendo, atualmente, e é uma coisa que é um desafio IoT, que a gente está lançando agora em outubro, que é um grupo de cursos que nós vamos dar para pessoas para depois motivá-los a criar startups. Eu posso depois passar a divulgação para você. E aí, esse grupo vai ser apresentado a questão da IoT de uma maneira correta. Porque existe uma ideia, talvez fácil, que a IoT não é exatamente automação. Quando a gente fala de automação, isso já existe há muito tempo. Quando eu falo IoT, eu tenho que ter umas quatro coisas. Eu tenho que ter um compartilhamento de recursos. Como nós vimos agora, eu não posso ter um sistema de automação para iluminação, um sistema de automação para semáforos, um sistema de automação para água, por exemplo, e cada um ter contido dentro dele todas as suas aplicações. Eu tenho que, de alguma forma, quando eu falo em internet das coisas, compartilhar recursos para otimizá-los. Eu preciso ter uma camada de comunicação. Então, são quatro questões. Eu também tenho que trazer uma questão da invisibilidade da tecnologia. Eu tenho que mostrar, as pessoas têm que perceber que aquilo não é uma coisa extremamente complexa, não é um sistema de automação que existe desde a década de 70, 80. Um pouco mais sofisticado, como nós vimos até agora. São sistemas muito fechados, muito complexos, e que resultam em muita coisa. Mas nem todos são endereçados unicamente. Eu não consigo, numa fábrica muito grande como aquela, que nós vimos, eu não consigo endereçar cada uma das máquinas e ter um conjunto de centenas de empresas daquele tipo, todas endereçadas e controladas todas ao mesmo tempo. Aquilo é um cluster, é uma coisa em si. Então, é um sistema mais profundo de automação. Então, é importante a gente entender que esse sistema de automação que todos nós conhecemos e admiramos, mas ele é um legado. É uma coisa pré-endereçamento de internet, pré-IP. Então, a gente tem que diferenciar também o que é IP, essa automação que permite toda essa integração, esse endereçamento próprio de cada dispositivo, das automações anteriores. que eram automações anteriores pré-IP, pré-endereçamento IP. Então, essas são as coisas que a gente... Quais são as aplicações aqui no Brasil que você acha que vão vingar? Olha, nós... É difícil de falar isso, quer dizer, existe todo um conjunto de aplicações para casa, né, para residência. Essas aplicações para residência são relativamente fáceis de imaginar o seu sucesso. Sistemas que regulam o consumo de energia, consumo de água, controlam o ar-condicionado de uma forma inteligente. Isso eu acho que é uma coisa prática, bem interessante, que traz resultados imediatos, né? Isso sim. Carro é uma coisa, mas a gente está um pouco fora da gente, do nosso controle. Mas automações relativas a áreas urbanas, também é uma coisa que tem bastante lugar. Mas eu acho que automação residencial, em torno de otimização de consumo de energia, é uma coisa bastante viável. Eu Dou-te-oerson Elef PLAY times na minha harness, é um axes tomando.